Venha lá que o sol nasce, se nós formos logo de manhã, vamos assim, vamos a caminho do sol. Então, a letra eu fiz, música e letra e harmonização. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Tempos Verde, Tempos Seco, Pedra Dura e Pedra Móv Tempos Verde, Tempos Seco, Pedra Dura e Pedra Móv Por entre o mar a montanha subindo e descendo a caminho do sol Por entre o mar a montanha subindo e descendo a caminho do sol Música Muito obrigada. Obrigado até sempre, cuidem-se também e não estraguem o que está bom. Até a próxima.